Olá, pessoal! Eu sou o Rodrigo. Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos comentar a quinta igreja do Apocalipse, que é a Igreja de Sardes. E Sardes significa, curiosamente, aqueles que escapam, ou os que escapam. Esse é o significado do nome da Igreja de Sardes. E a sua história se encontra no capítulo 3, versículos 1 ao 6. Eu vou fazer a leitura e alguns breves comentários. O que chama mais a minha atenção nessa carta é o versículo 4. Vamos ler do 1 ao 6. Ao anjo da Igreja em Sardes escreve o seguinte. Esta é a mensagem daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão. E vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Esse é o versículo 3. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado os limpas, as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que eles pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Essa foi a carta de Sardes. É a quinta igreja, né? E Sardes, como eu disse, significa aqueles que escapam. Quando no versículo 3 Jesus diz que se eles não acordarem, ele virá até eles como ladrão, eles estavam compreendendo bem a mensagem que Jesus estava falando, porque essas sete igrejas repetiam na sua vida espiritual a história física da sua cidade ou a historicidade daquela região. Por exemplo, em 528 a.C., a cidade foi cercada por 14 dias e ela se considerava impenetrável. No entanto, lá pelo 14º dia, encontraram uma brecha no muro e ela foi invadida por ali. Penetraram por uma brecha no muro enquanto os soldados dormiam e a cidade foi tomada. Mais tarde, achando que agora ela era uma cidade poderosa, mais forte, em 218 ela foi invadida da mesma forma por uma brecha no muro e os soldados de Antioquia e Pifano invadiram a cidade e capturaram todas as pessoas. Então, quando Jesus diz, acordem, não fiquem dormindo, senão eu vou vir até vocês como um ladrão de noite, a cidade conhecia bem o que isso historicamente significava. Eu sempre comento que o missionário por excelência não quebra a cultura do lugar para onde ele vai. Ele fala, ele anuncia o evangelho, ele anuncia a sua mensagem de acordo com as perspectivas que vivenciaram as pessoas naquela localidade. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está pegando as partes históricas vividas por aquelas cidades e aplicando espiritualmente aquelas igrejas. E ele está dizendo para eles que eles têm nome de que vivem, que estão mortos, porque era uma igreja que tinha fama. Era uma igreja dinâmica. Era uma igreja que estava atuando em várias áreas. Então, socialmente, era uma igreja viva. Mas era uma igreja que não sofria os ataques de Satanás. Porque quando uma igreja se torna convivente com o mundo, já não faz mais sentido que Satanás a ataque, já que por dentro ela está toda problemática. Inclusive, para que haja um reavivamento, para que haja esse despertamento de que Jesus convoca em Sardes, é necessário que primeiro nos reconheçamos como mortos ou como quem está dormindo. Os mortos precisam ser ressuscitados, precisam ser reavivados. E os que estão dormindo precisam ser despertados. Então, o primeiro passo para o reavivamento é nos reconhecermos ou como mortos espiritualmente ou como quem está dormindo e que precisamos de um avivamento, um reavivamento, no caso, um despertamento da paz do Senhor. E para que isso ocorra, se no primeiro momento eu preciso reconhecer que estou morto espiritualmente ou dormindo, num segundo momento eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer que preciso de ajuda. Então, eu preciso me arrepender e praticar as obras antigas e praticar as coisas de acordo com a palavra de Deus, porque Cristo diz que aqueles que assim o fizerem, nós acabamos de ler, Ele diz que aqueles que assim o fizerem andarão com Ele com vestes brancas e Ele confirmará essas pessoas diante do Pai. Então, não importa se hoje estamos, não importa no sentido de que há uma solução, se estamos hoje num estado de morte espiritual, ou de mornidão, ou de sonolência, ou dormindo, se nós despertarmos agora, se nós acordarmos agora e entendermos que o amanhã vai bater na nossa porta, que a vida quer de nós uma resposta, que a vida sempre cobra as suas dívidas, então nós precisamos acordar agora e dizer, Senhor, se eu estou tendo essa oportunidade de ouvir essa palavra, se eu estou com a igreja de Saat, que tem nome de que estou vivo, mas estou morto, eu creio que estar ouvindo isso agora é uma oportunidade para que eu ressuscite ou para que eu desperte. Então, Senhor, tenha misericórdia de mim, me dá mais uma chance de voltar, me dá mais uma chance de despertar, de acordar e me reaviva e confirma o meu nome no livro da vida, não é? Então, se você está tendo a oportunidade, como Sardes, ouvir essa mensagem, não se desespere, não desanime, porque ele diz que é aquele que tem os sete Espíritos de Deus e alguém pode pensar assim, puxa vida, eu achava que era um Espírito Santo e agora são sete? É que na Bíblia, principalmente no Apocalipse, o sete significa completude ou plenitude, então é uma manifestação sétupla, perfeita, completa, plena do Espírito de Deus. Ele é aquele que tem os sete Espíritos de Deus, numa referência a essa completude, a essa plenitude do Espírito. Então, é muito importante que ao ouvir Sardes e sabermos que o seu significado é aqueles que escapam, nós também possamos escapar dessa vida tenebrosa que tem nos cercado e feito nossos olhos, ouvidos, mente, coração ficar em trevas e peçamos a Deus que nos reavive, que nos ressuscite, entreguemos nossa vida para Ele, nos arrependamos e que peçamos a Ele que nos dê uma nova chance para fazer tudo certo. Essa é a quinta igreja, a igreja de Sardes, até o próximo vídeo, que é a sexta igreja, a igreja Filadélfia. Um forte abraço, até lá. Paz!